na América Latina. Formação, ciência e ética em psicologia. Teixo 4, teorias, métodos e práticas da psicologia latino-americana. Sejam todas e todos, bem-vindo ao evento. Atenção organizada pela LAPS, a União Latino-Americana de Entidades de Psicologia e pelo Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco, 2ª região. É uma grande satisfação em receber, não só o Brasil, como a América Latina, no Nordeste do nosso país. Então, todo mundo está muito grato e muito feliz por esse encontro. Sou o coração do Flacóio Nordestinha. Eu sou o Matheus e o Bastião do Coetumbá. Sou o boneco de mestre vitalino, dançando o aciranga em Tamaracá. Eu sou o verso de Carlos Penafeira, no freio de Capiva, ao sul da orquestra volteada. Sou o Capibarib, no nismo de João Cabral. Sou a Menú, sou o Pedro do Una, vindo no barco solto de um maracatu. Eu sou o Malta, alinhando sua suna, no meio da feira de Caruaru. Sou o freio da negra, no passouro de faceta, levando a flor da linda para Nova Jerusalém. Sou a Luz Luzaga, eu sou do nome também. Eu sou o Ameloto, sou do Pernambuco. Eu sou o Leão do Nova. Agora que vem o ensaio início, a mesa oficial de abertura, final da corte, a primeira mesa máquina no evento. Vamos iniciar a composição da mesa. Chamo, gentilmente, a psicóloga Inia Giovanna da Silva Ioli, a secretária general da LACS e coordenadora do segundo seminário internacional da LACS. O representante do Conselho Federal de Psicologia, Rogério Giannini. O presidente do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco, 2ª Região, o psicólogo José Ernst Azevedo Jornal. Representando a sua filha, Mary Pione Piscina Leal. Mais aplausos para a Risa, por favor. Iniciando a fala, a representante da Faculdade do Conselho Federal de Psicologia, Mary Pione Sena Leal. Boa noite, todos e todos. Eu estou aqui representando a direção da Tafelio, a pessoa da irmã Graça, nossa diretora, e de nossa vice-diretora, irmã Socorro, em encontro sem viagem de trabalho. Faço minha, a vó e meu colega, de coordenação de curso de psicologia, Val Fernandes, professor Val Fernandes, para saudar e dar boas-vindas a todos e todos presentes nesse seminário da LACS. Através da saudação aos docentes do curso de psicologia, saudamos também os demais docentes presentes no evento. E também, através dos estudantes da Tafelio, aqui presentes, em especial, o nosso curso de psicologia, esperamos que a mais estudantes de outro IERES também se sintam saudáveis. Por fim, mas não menos importante, cumprimentamos para a realização, esperamos pela equipe organizadora do teste de lápis, nas pessoas de INEA e Márcia, e também do CRP de Pernambuco, na pessoa do seu presidente, também do nosso professor Hérgio Azevedo, que muito se empenhou na realização deste evento. Ainda, com o CFP, representado com o Rogério Janine. Bom, eu quero falar um pouco da Fafirio, né, que ela está em uma das melhores empresas para se trabalhar em Pernambuco. Em 2018, foram consideradas as melhores empresas para a mulher que trabalham no Brasil, pelo ranking do GPPW, que é o Great Place to Work. E no MUF, o ranking vai se estar da Folha de São Paulo. O nosso curso de graduação em psicologia foi considerado o melhor curso entre as faculdades particulares do Brasil. Ainda, contamos com o LEP, 10 cursos de graduação na ciência de psicologia. Dito isso, pensamos que, nesse seminário, chega o momento em que a formação de psicologia está sendo bastante discutida no Brasil. Nesse sentido, pense que a Fafirio, ao longo dos 51 anos de existência do nosso curso de psicologia de graduação, vem cumprindo sua missão institucional. Comissão que visa oferecer uma educação que promove a formação humana e profissional comprometida com a construção da sociedade justa e paterna, baseada na intuição pedagógica e paula-facilética. Nesse sentido, passaram todo o nosso projeto pedagógico no curso que tem se restaudado na responsabilidade e no compromisso social, bem como na pauta dos direitos humanos. Assim, pensamos que a visão do profissional em psicologia deva ser atravessada, deva ser, de fato, alicerçada ao longo do seu processo formativo pela psicologia como ciência. Afinal, nossa ciência é uma ciência laica. E, nesse sentido, instrumentalizada para aprender a pluralidade humana. Com base no conhecimento científico, nós aqui, da sua filha, formamos esse profissional para compreender a diversidade de crença, gênero, raça e unia, classe social, das pessoas com necessidades faciais, da idiosincrasia e da sujeitabilidade que atravessam as pessoas e os seus corpos. Dos sujeitos e sujeitas que estão em sofrimento psíquico e que, com a sua saúde mental, abalada pela história da sua vida. Sim, porque não interessa se é pelo uso de drogas, se tem algum transtorno neurótico, psicológico, se tem o DRC, em dor, certo? Mas algum sintoma está ali, e muitos desses sintomas, inclusive decorrendo das igualdades sociais que nós temos no nosso país, inclusive decorrendo da violência estrutural, a receita do desemprego e de processos de matizações, que a moral da sociedade constrói, excluindo a perifícia, o que está falando da norma. Acho que nós temos uma missão, enquanto psicólogos e psicólogas. E acho que aqui nessa faculdade nós cumprimos. É uma faculdade religiosa, que respeita, sim, o conhecimento científico, calcado na ciência laica, respeita a diversidade de crenças e outras diversidades. Esperamos, sim, meus companheiros e companheiras. Acho que fico muito feliz que esse seminário esteja se realizando aqui na Fafir, porque nós temos um momento muito difícil no nosso país, no nosso Brasil, e eu acho que a diversidade de temas que serão trabalhados nessa, nesse evento da UAPS, certo? Então, eu creio que, na verdade, nós temos aqui vários países, né? Várias culturas locais, vários saberes locais. Então, essa troca de saberes vai ser muito importante para o empoderamento dos psicólogos e psicólogos, de informação e informática. para poder a gente enfrentar o que está acontecendo no nosso país. Então, precisamos fortalecer, sim, nossas próprias democratas, porque cada um de nós já tem que cultivar o espaço e o trabalho que pertencemos. Seja na clínica, seja na escola, seja na universidade, aonde quer que seja, né? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Uma excelente seminária para todos e todas. E é o que eu faria que desejo a vocês. E muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Pedro. Convido para fazer o uso da palavra o presidente do Conselho de Nova Psicologia do Pernambuco, psicólogos do CR de Azevedo e Sonho. Boa noite a todas e a todos. Muito prazer que Pernambuco recebe vocês. A gente está aqui com pessoas da América Latina toda, né? E eu convido também aos nossos turistas e visitantes, que ao passar na nossa cidade e admirar os viaductos, os nossos prédios, também lembro que embaixo de cada viaducto desse tem famílias que estão passando fome, um pouco, de uma situação de pobreza, por uma incapacidade nossa de nos organizarmos socialmente de forma justa. Essas pessoas também têm direito à subjetividade. também convido para vocês a observarem os nossos shoppings, eles são estruturas grandiosas, templos que foram montados em cima, cada um deles, em cima de favelas montadas e estruturadas dentro de comunidades carentes. que a especulação imobiliária compra essas casas por valores divisórios e monta estruturas ao modelo estadunidense e cria esses tempos de consumo aonde aquelas pessoas que moravam ali anteriormente não podiam entrar. E que a nossa ciência, ela não compactua com essa forma de organização e de estruturação social, porque faz sofrer, porque gera sofrimento e violência, porque cria uma ruptura na ideia de fraternidade, de pluralidade, de igualdade entre as pessoas, de direitos, que eu estou falando. Preste atenção também que nessas comunidades, a maioria das pessoas que estão ali são pessoas negras, não porque elas são inferiores, mas porque ao longo da história, elas foram alijadas por direitos sociais que a gente incompetentemente foi capaz de produzir, criando a ideia de superioridade entre pessoas. E que a psicologia não pode compartilhar com isso, não é? E finalmente, que esse evento, ele represente que cada um de vocês, cada uma de vocês que vão apresentar alguma climática, e que cada um de nós que vai assistir, entenda que ali existe um ato revolucionário da ciência latino-americana, que não quer se submeter mais a modelos do homem branco, europeu, do século passado, que fala e impõe a ciência e sua cultura ao nosso povo. Nós não queremos mais ser colonizados, porque nós temos competência suficiente para criar a nossa própria ciência, feita do nosso povo, para o nosso povo. E aqui, nesse evento, ao lápis, é a força da psicologia latino-americana, dizendo que a gente tem o fazer próprio e que a gente quer fazer o nosso próprio, a nossa própria ciência, que a gente não precisa copiar. O modelo colonizador é aquele que destitui o colonizado de sua identidade em nós. Latino-americanos somos um povo além, nós somos um povo colorido, nós somos um povo diverso. Nós somos um povo colorido, nós somos uma vitória, que é o primeiro lugar em Deus, que não é ver só o fascismo, numa conta da nossa ciência. Nossa ciência é a... A nossa ciência, ela não se submeterá. Eu tenho o orgulho, e quero deixar registrado o orgulho, que eu tenho de estar sentado do lado de Rogério Jaminho, nesses três anos, nesses últimos três anos, que já estão aqui no Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal foi um parceirão. Nós, de Pernambuco, temos o orgulho de ter tido essa parceria com o Conselho Federal, um cara que está sofrendo muita pressão pelo que a gente está falando, passando hoje, por defender visceralmente a nossa ciência. Eu queria que a gente agradecesse com uma salva de palmas para o Rogério. A gente, o que a gente está fazendo, é uma possibilidade, é uma possibilidade, é uma possibilidade que eu vou fazer o mundo do que o povo está funcionando. Só conseguiremos uma sociedade fraterna, sem violência injusta, não é com risos, não é com gratidões, é com luta e com o reconhecimento da pluralidade de cada um e de cada um de nós que tem o direito de existir na nossa singularidade. Um bom abraço para todos. Obrigada. Convido para fazer o uso da fala o presidente do Conselho Federal de Psicologia, Rogério Janin. Sou eu. Ué, mas obrigado mesmo. Vamos mostrar a sombra em tudo aqui. Eu comento essas coisas. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, começamos em altíssimo nível, com a fala da Mari, com a fala do Ernst, e aí, sempre a sua história popular, eu estou falando agora. Mas eu queria dizer, na verdade, também do meu orgulho, acho que a expressão, em que se der essa vez, da minha honra de compor uma plenária, tão aqui representada do Munson, não vou falar o nome, eu estava me vendo alguém falando, mas eu gostaria de me agirar como aluno, que foi a plenária nesses cembros. A gente poderia ter tido outros ritos históricos para estarmos juntos, para estarmos no comando de uma entidade tão importante para a psicologia do Brasil, que eu acredito para a psicologia da América Latina, como o Conselho Federal de Psicologia, entidade tão visceralmente engajada na luta, em diversas lutas, em diversas ações, mas que tem o eixo dos direitos humanos, das polícias sociais, do incremento da justiça social, com eixos fundantes da sua atuação, e fundantes também do nosso artigo de ética, não é uma ideia da plenária atual da verdade ali, uma coisa inscrita no nosso artigo de ética, e uma entidade que tem sofrido, eu digo, mas eu tenho meu nome, mas os ataques não servem diretamente a mim, como pessoas que são dirigidas a mim, porque nós ficamos nesse mundo desse jeito, na fulanização das coisas, mas os ataques são proporcionais à nossa importância e à nossa condição de lutadores para o Brasil melhor, que nós temos colocado. e uma tarefa interessante, uma das primeiras tarefas, essa plenária se colocou em janeiro de 2017, no tomo dos posses, foi a revilhação do Conselho Federal de Psorologia ao LAPS, uma coisa muito maquiática para os meus todos, e foi fundamental a gente fazer esse gesto, foi fundamental acho que para o LAPS, foi fundamental para a gente, para a gente começar a se colocar em que lugar, em que lugar a gente fala, em que lugar a gente gostaria de falar, porque eu acho que o lugar é o que se colocou, é o lugar de contribuir cotidianamente, uma guerra incisiva, sem medo, para a suorização, e para esse sentimento de latino-americanidade que a gente tanto precisa, e que já teve aqui os momentos mais fortes no Brasil, eu diria que cada ato, cada reunião da LAPS é um ato do bicho de resistência à colônia mesmo. Eu sou do tempo que a gente cantava, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo do interior. Eu diria sempre que o meu pior cantor, essas suas falas latino-americanas, da latino-americanidade, por conta desse destino tango argentino, não lhe vai entender melhor que o luxo. Os dois lhe caem bem, nós lhe caem bem argentino, então ele vai estar muito mais próximo. E eu acho que desse lugar que a gente fala, a gente fala no lugar de que a gente tem uma ideia, de que eu queria dizer que você existe, é muito difícil para o brasileiro, a gente gosta muito de receber nós desse campo, gostamos muito de receber os povos afro-americanos aqui. Porque para a gente é muito difícil isso, a gente vive nesse lugar, desse não lugar da América Latina, que é o Brasil, vocês compreendem isso? O Brasil é uma espécie de não lugar para a América Latina, e ele é um lugar não por nada, não por fatos da natureza, até a Aérea, porque temos os mesmos rios passando, você pega na Amazônia, no Centro Oeste, os mesmos rios de cebola, as mesmas florestas, as mesmas sabranas, a gente tem um monte de identidade, enfim, não é nada disso, é uma construção que fizeram, de nos separar, de quase dividir a América Latina em dois grandes povos, e essa divisão sobrou para a gente, esse lugar meio esquisito, que é ser brasileiro, não tem essa latimidade toda, como eu disse, no tempo do Beuqueiro estava mais, na razão de 75, 75, 76, quando o Beuqueiro lançasse disso, estava mais perto dessa coisa, a gente se empolgava mais, a gente recebeu muita argentina nessa época, e eu acho que a gente, foi nesse lugar, então para a gente também, é um arco antropológico, é um arco cultural, para a gente tentar se conectar com vocês, nesse cultural horroroso que eu falo, por exemplo, essas linguações, porque essas são as linguações que a gente tem mais dificuldade para aprender, a gente acha que aprender não aprendeu nada, mas acho que é desse lugar, então acho que fico muito afirmo, porque afirmo, dessa nossa intensa vontade política, como essa dissidentidade, esse não lugar, não é uma própria natureza, é uma construção social, política, a gente faz para política, então inclui para as construções sociais a reflexão disso, e aí acho que eu queria encerrar, já, eu acabei me aludando um pouquinho, até para o ponto da emoção, da homenagem, enfim, da solidariedade expressada, mas eu queria resumir, os meus nomes, um pouco dessa unidade, no princípio dessa unidade, no campo da psicologia, eu queria falar, que está viva entre nós sempre, Mati Baró, e Marcos Macraga. Mati Baró, presente? Presente! Marcos Macraga, presente? Presente! Obrigado, gente. Obrigada, Mati Baró. A sua oportunidade, na próxima fala, quero registrar a presença das conselheiras, e dos conselheiros da Liberativa da LACI, está aqui presente, por favor, se adotem, e se tiveram os conselheiros da Liberativa da LACI, espera que presente. Aplausos, gente. Aplausos, gente. Obrigada. Obrigada. e a gente traz a apoiadora do testamento, Conselho Federal de Psicologia, o CRP-06, o CRP-04, CRP-18, CRP-20, o Libertas e o Vetor. Muito obrigada. Agora a doutora Ineia Giovanna da Silva Iroli e a secretária Gerardo Alassi. Boa noite a todas e a todas. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de resgatar isso que o Rogério acabou de falar, em relação ao Martim Baró e ao Marcos Vinícius. A gente vai fazer uma homenagem ao Marcos Vinícius com o lançamento do prêmio Marcos Marparo na abertura desse evento e a gente vai fazer uma homenagem ao Martim Baró lembrando os 50 anos de morte dele no final do evento. Então a gente começa e termina esse evento com homenagens a psicólogos e psicólogas, né, homenageados por meio da figura do Martim Baró e do Marcos Vinícius que deram sua vida literalmente por uma psicologia menos como uma colonizada e com compromisso social. Bem, primeiro eu gostaria de dizer que eu vou falar em português, mas de maneira lenta e peço que a gente possa exercitar um pouco isso nesse evento. Porque temos muitas pessoas aqui que falam espanhol e que quando a gente fala rápido não conseguem nos entender, né. E também peço... Também peço que as pessoas que falam espanhol também parem um pouco mais devagar, porque em alguns países desse passo, porque em alguns países também fala mais rápido e nesse caso a gente também não consegue entender. Um dos objetivos ao lápis é que a gente avance também nas fontes das linguísticas da América Latina, né. Bem, é uma imensa alegria e uma imensa honra para iniciar os trabalhos do nosso segundo seminário internacional da LATSE aqui no Recife. E eu gostaria de agradecer inicialmente, em primeiro lugar, agradecer a parceria do CNP 02 Fernanduco, nossa companheira impensável, nossa companheira impensável, Patrícia Guimarães. Nosso conselheiro, presidente Eves Azevedo, os funcionários dos arquipedores, Caís, Sivaninha, Elane, ao apoio dos conselheiros dos arquipedores e da organização, agradecer imensamente a sua família que gentilmente acolheu o nosso evento, cedendo o espaço da sua faculdade para sediar o segundo seminário da ULATS. Obrigada. As entidades apoiadoras, como nossa Mestre de Ceremonias já falou, agradecer aos apoiadores desse evento, o CRP São Paulo, o Conselho Federal de Psicologia, o CRP Minas Gerais, o Libertas, o CRP Mato Grosso, o CRP 20, a Beto, enfim, a todos esses apoiadores do nosso evento. Gostaria de agradecer imensamente a todas e a cada uma das entidades filiadas à ULATS, que apoiaram nas comissões, na avaliação dos trabalhos, que estão enriquecendo as discussões e os debates que vão ocorrer nos próximos três dias. Gostaria de agradecer ao Conselho Executivo da ULATS pelo trabalho largo que temos feito. e deixar aqui o meu reconhecimento ao companheiro Marco Mário Molina, que está deixando a função dos visioneiros. E dar as boas-vindas à nossa companheira Raíl Guerra Eidoa. Gostaria de agradecer ao Conselho Deciderativo da ULATS, que está aqui presente, garantindo a presença de 15 países aqui, para discutir as questões latino-americanas, e que estarão compondo as 71 mesas que acontecerão nesse evento. Obrigada aos monitores que vão estar aqui, de camiseta vermelha, que estão ali ao lado, de vocês, e que vão estar aqui na organização e no apoio dos participantes. Muito obrigada às comissões, à comissão organizadora, à comissão científica, à comissão cultural, logística, à comissão de comunicação financeira, sem vocês, a gente não conseguiria dar conta do recado de um evento desse forte. Muito obrigada à nossa encansada Márcia Machado, também, que organizou os espaços e pensou todos os detalhes para a gente conseguir ter um espaço acolhedor e produtivo. Muito obrigada aos nossos convidados e a todos e a todas que estão aqui hoje e continuarão conosco nos próximos dois dias para contribuir e construir junto o nosso primeiro, o nosso segundo seminário da LAPS. Para quem não conhece, a LAPS é uma união de entidades que reúne 65 entidades em toda a América Latina. Nós temos representado 15 países, como já falei, México, El Salvador, Honduras, Porto Rico, Guatemala, Cuba, Colômbia, Bolívia, Peru, Equador, Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Produzimos ricas distruções e articulações entre as entidades dos nossos corpos. Temos a oportunidade de aprofundar na construção do conhecimento mediado por uma praxis que nos instiga a utilizar as mais variadas ferramentas para superar os nossos desafios. Uma praxis que compreende a produção de sujeitividade e a constituição dos sujeitos a partir das nossas condições objetivas e subjetivas de vida. Temos aqui nesse evento a preciosa possibilidade de discutir a realidade latino-americana a partir da voz dos nossos corpos. Produzir conhecimento a partir do nosso contexto e conjuntura e não reproduzir um discurso colonial onde analisam nossas mazelas sem a nossa participação. Ontem, produzimos um panorama da situação dos países na América Latina na nossa reunião do Conselho Deliberativo e que foi aprofundado um pouco hoje na Assembleia das Entidades da UAPS. E o que a gente percebeu nesse panorama é o aumento significativo da violência, da repressão e da militarização dos países da América Latina. A retação das políticas públicas que vão na contramão da defesa dos direitos humanos. Situações de ameaça e risco de morte em muitos países aos que resistem e lutam. A polarização da sociedade impulsionada pela distorção de notícias e da vinculação de falsas notícias. E o que tudo isso produz na nossa gente e nos nossos corpos? Quais os impactos na produção de subjetividade? São respostas que a psicologia deve enfrentar, pois não nos constituímos enquanto sujeitos dentro de uma agulha. Somos forjados pelo contexto que estamos inseridos. Nosso evento pretende avançar na produção de conhecimento que trima o caminho de buscar respostas a essas questões. Bom evento a todos e a todas. Obrigada. Obrigada. para a sua companhia. Agora vamos agradecer a participação dos psicólogos do Zé R. Zé Filipe do Sonho, do presidente Rogério Giannini e da representante da Fafiri Mélio de Sena. Muito obrigada. E convido a representante da Uássia do Zé R. 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 Agora vamos dar início à homenagem ao psicólogo Marcos Vinicius Janine Beira Silva e à apresentação do prêmio Marcos Matraga. Vamos convidar as psicólogas do Instituto Silva Lange. Os de igreja Elisa Zenerato Rosa e Graça Vitor. Os de igreja e Flamengo nos dize a Mélio de Senna e Flamengo Bom dia. 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 Em dois cursos de especialização que eu coordeno, que é Psicologia e Saúde Mental, outro é o professor psicossociático de risco, com as disciplinas projetividade e vulnerabilidade e a clínica da ficose e sofrimento psíquico. A partir de aqui, até duas experiências que ele fez na Bahia, para tentar mostrar como é possível você trabalhar a singularidade da loucura completamente diferente dentro do modelo da reforça psíquica a nível bazagliana e cedro. Eu vou agora colocar bem um pouco rápido para vocês, porque desculpe quando eu fiz a minha fala, eu não pensei em falar tão devagar, desculpe. Eu acho que a gente fica tão distante da América Latina, que a gente esquece até que é latino-americano. E é uma coisa que eu vou me prometer todos os dias, eu vou dizer para mim mesmo, graças a você é latino-americano, eu acho que é uma coisa muito boa para a gente. Então, por que Madraga? Por que Madraga? Madraga, muitas pessoas que estão aqui sabem, conhecem, se referem a um personagem de Guimarães Rosas, um dos maiores escritores brasileiros, numa narrativa que se chamou A Hora, Via, Vez e Augusto Madraga. Aliás, a narrativa dos contos e livros e novelas de Guimarães, ele centralizava todas as suas narrativas no sertão, do que é o nosso território aqui. E ele falava dos costumes, dos valores, da religiosidade, da vida simples que os sertanejos viviam enfrentando a seita, e os grandes conflitos sociais que existiam entre as relações de poder, entre o latifúndio, etc. e preservavam essa ideia de dignidade muito grande à língua do território do Nordeste, nas suas narrativas. E o personagem da Praga, ele se apresenta na narrativa como um homem duro, violento, bravo, que a gente chama aqui breguento, e que o próprio Guimarães dizia é um bicho no mar, é assim que ele se chamava, como Guimarães dizia, que falava sobre esse personagem. E que um dia, na narrativa, esse personagem resolve mudar de vida e ele quer sair dessa condição de um homem violento para atingir essa santidade, para chegar até o céu. e muda ao longo da narrativa de nome. O primeiro nome dele é Nho Augusto, que era o nome dele, Augusto Madraga, que aqui Nho significa Senhor, e na nossa língua é Nho, é o que a gente chama, até chegar no final da narrativa com o nome de Madraga. É um personagem místico que ele busca aprimorar sua vida com uma forma de encontrar-se consigo mesmo. E nesse processo, ele tem uma identificação muito grande com os animais. E aí, ele inicia, locais, animais locais, um processo que a crítica chama de desiguação. Até transformá-lo no representante do bem, em oposição ao mal. Estou terminando, gente. O Madraga, o Augusto Madraga, morre no romance, cumprindo sua função de mártir e de santo. Como vai eu? Foi um guerreiro e, como ele, já havia sustentado. Para o céu eu vou, nem que seja no corrente. A venda de Madraga como animarmos foi tornar-se aquilo que ele é. E, com isso, eu me lembrei aqui de um verso de um outro momento em que eu falava sobre Marcos, de Dom Pedro, casal da vida, em que ele diz assim, eu acho que esse representa, de fato, esses heróis da nossa história, da psicologia e de outra história. Eu morrerei de pé com as árvores, me matarão de pé. De golpe com a morte, minha vida se fará verdade. Marcos foi praticamente assassinado em roscada a presença em defesa de direitos humanos e na luta com trabalhadores por terra, por aqueles que são chamados sem terra, sem lugar, sem chão. Um chão para viver e que ele pudesse buscar sua identidade nesse chão e nessa terra. Com isso, eu acho, eu coloco Marcos junto com esses grandes heróis da psicologia que deram a sua vida, tem mais alguns aqui que eu vou lembrar, pela psicologia brasileira, não só pela psicologia brasileira como a psicologia, mas uma psicologia do cuidado das pessoas, dos sobrevidos, e ele morreu em defesa dessa causa, com os compromissos sociais e éticos dos quais ele não largava a vida em vida. Então, para mim, eu não posso dizer que a felicidade está homenageando o Marcos, eu tenho que dizer que é uma honra, felicidade se ele estivesse aqui, mas é uma felicidade de colocar para vocês a pessoa de Marcos, humana, generosa, que muitas vezes, muitas das pessoas não tiveram acesso a essa pessoa que ele apresenta e que ele apresentou para todos nós. Acho que foi uma perda enorme para a psicologia brasileira e que fica muito difícil elaborar essa morte. Eu confesso a vocês que eu ainda não consegui elaborar essa perda de uma pessoa tão importante para nós e fundamentalmente no momento como isso que nós estamos fazendo. Eu queria que todos nós já foi colocado o grande voto dele em presença, acho que a gente aplaudisse Marcos nesse momento. Boa noite a todos e a todos. Queria dizer que é uma honra como o Instituto Circa Lente que estamos aqui representando, estamos aqui eu e Graça, mas também a Bia e a Cristina agora se compõe no Instituto Circa Lente chamado pelo OLATES para apresentar um prêmio que é um prêmio da OLATES união de entidades que nós compomos e que estamos aqui nessa função porque é a entidade que Marcos compunha quando foi tirado de nós. uma entidade que se compromete a levar adiante o projeto do compromisso social da psicologia de uma psicologia pautada pela deveria dos direitos humanos pela transformação da sociedade na direção da justiça social da igualdade da dignidade de todas as vidas. Nesse índice a gente apresenta aqui a função de apresentar o prêmio da OLATES como uma das entidades que compõem a OLATES isso é uma coisa bonita desse nosso jeito de funcionar porque somos um projeto coletivo construído por muitas vozes e importante lembrar que o Marcos é um dos idealizadores desse projeto OLATES e alguém muito importante na organização da OLATES na constituição da OLATES e não temos dúvida que o fez porque o seu compromisso com a defesa com a psicologia pautada com a defesa dos direitos humanos e pelo enfrentamento e combate às desigualdades apontava necessariamente para a nossa organização latino-americana seria uma condição para a gente fazer uma psicologia comprometida com a transformação social que resgatassemos a nossa função de países latino-americanos e o nosso compromisso com a produção de saberes e fazeres que expressassem a realidade e a trajetória e resgatassem a trajetória da América Latina então nesse sentido o prêmio que nós decidimos nomear como o prêmio Marcos Matraga dando aí ao Marcos o sombrio que ele escolheu se dar inspirado pela história que Graça acabou de contar é um prêmio que busca reconhecer dar visibilidade divulgar valorizar práticas produções no campo da psicologia que sejam comprometidas com a defesa dos direitos humanos e o combate às desigualdades a ideia do prêmio é que as entidades da psicologia identifiquem coletivos que tenham uma produção importante nessa direção de uma psicologia comprometida dos direitos humanos que tem ferramentas igualdais e indiquem então este proletivo para concorrer ao prêmio Marcos Matraga a gente está oficialmente lançando o prêmio na data de hoje e temos a previsão de que o prêmio seja divulgado que o seu resultado seja divulgado e que nós possamos premiar os vencedores do congresso da UASC que acontece no ano que vem no Paraguai então é assim lançamos a primeira edição do prêmio Marcos Matraga em breve as entidades da UASC que receberão as orientações para constituir esse trabalho de indicação das práticas dos coletivos das produções que reconheceram que sejam importantes ser divulgadas valorizadas nesse momento que a gente está vivendo acho que é um prêmio que tem uma importância muito grande neste momento que vivemos na América Latina na medida em que precisamos para enfrentar as condições que estão postas e que ameaçam as nossas democracias que ameaçam a condição dos nossos povos a vida dos nossos povos precisamos valorizar reconhecer que a gente vai projetos que nos interesse fortalecer que nos interesse levar diante que nos interesse que possamos juntos nos juntar nos unir para fazer frente a todo esse projeto que coloca em vista a condição a vida que queremos defender do povo afro-americano então acho que é isso do ponto de vista da apresentação do prêmio tem um site que vocês podem já visitar a partir de agora que é esse que está aqui o lafse.org.br para prêmio e aí a gente tem a apresentação geral do prêmio e já está disponível também se vocês puderem ficar aí o regulamento do prêmio para que todo mundo possa conhecer as modalidades as formas de expressão do prêmio e já o encerro queria assim o regulamento a gente está aqui com o regulamento em português mas ele também vai ser publicado em espanhol e vai estar a página vai estar disponível nos dois idiomas queria aproveitar para dizer que nós do Instituto Silvia Leine temos feito o esforço de manter o memorial Marcos na traga se vocês puderem colocar aí no memorial Marcos tem um link não tem? Aí você vai o prêmio aí embaixo lá no final ali o azuzinho memorial o link memorial Marcos na traga então o Instituto Silvia Leine tem produzido mantido esse memorial que reúne grande parte da produção do Marcos Vinicius da sua história de relatos de muitos encontros produzidos com Marcos de pessoas de diferentes lugares e que tem sido aí um da nossa representa um esforço de valorização da produção do Marcos mas de valorização de referências que se apresentam comprometidas com a psicologia crítica e com as urgências e necessidades da nossa realidade então essa função do memorial compor aí os nossos esforços na direção do compromisso social da psicologia convidamos todas e todos com meia a conhecerem o memorial do Marcos e acho que é isso vocês tem que completar alguma coisa na nossa apresentação do prêmio então tá bom então vamos todos aí e todas investir esforços na direção de levar o prêmio adiante levando adiante essas boas práticas práticas necessárias nesse comissão agradecemos agradecemos o Instituto Siverani a Elisa do Nerato e a Graça Vitor aplausos o que não passa a gente lá na mesa e fazer a coordenação da mesa magna e a Giovanna da Silva Boa noite novamente a todos vamos então partir para a nossa na nossa mesa magna do dia da noite tá estamos aí temos a honra de chamar para compor esse momento de abertura do nosso evento a nossa companheira Carolina Mou que é uma psicóloga por favor Carolina psicóloga fazê-la em setembro em 15 anos pela Universidade Católica do Dubai especializada especialista na área da psicologia do trabalho e avaliação psicológica conselheira representante do Uruguai na ULARSE por muitas gestões também fez parte já do conselho executivo da ULARSE secretária geral da coordenadora de psicólogos do Uruguai presidente da associação de psicologia do trabalho do Uruguai docente de especialização tanto em avaliação psicológica como em psicologia do trabalho e autora de vários artigos e presente em diversos congressos e jornadas internacionais e nacionais obrigada Carolina a gente vai discutir hoje o tema da nossa mesa são as conquistas e impasses na trajetória das democracias latino-americanas uma questão para psicologia porque entendemos que é importante discutir democracia num evento de psicologia porque entendemos que as formas de socialização a forma maneira pela qual nos constituímos enquanto pessoas ela é fundamental para a produção de uma determinada forma de sujetividade mais saudável mais sociável ou menos violenta nesse sentido discutir e lutar por espaços democráticos pela manutenção da democracia é também lutar por uma psicologia entre aspas da promoção de saúde tanto das nossas condições objetivas e subjetivas de vida então hoje estamos aqui para discutir as democracias e todos os desafios que envolvem as democracias latino-americanas então vou passar sem mais delongas a palavra para o Carlinhos Boa noite a todas e a todos boa noite a todas e a todos realmente eu quero agradecer a invitação que me foi realizada para estar com vocês aqui neste segundo seminário da União Latino-Americana em entidades de psicologia Muitas que escuchava aos companheiros que me precedieron me perguntava que se é verdade o que dizia Arasa que Marcos Vinicius tendria que estar aqui realmente sentimos todos os dias sua falta pero também sentimos que temos que seguir adelante por todos os que Marcos Vinicius hizo também poderiam estar outras pessoas aqui outros companheiros de muitos anos outros companheiros que han venido luchando companheiros de muitos países os vou resumir em três credo que deveria estar aqui Manolo Calviño nosso querido Manolo Calviño de Cuba un luchador de toda a vida un luchador por a revolução cubana e também un luchador por todo o que é a democracia a igualdade na América Latina poderia estar também Ana Boque de todos os dias de nós Ana Boque precisamente poderia para cá dándole de algumas ideas que eu vou admirar que eu vou expor porque tiraremos que o castellano não tem o significado que o português também poderia estar e também poderia estar aqui e permítanme preferirme a minha país o queridíssimo Juan Carlos Carrasco um personagem um psicólogo que nos deixou há uns seis anos em Uruguai e que foi que chegou adelante uma psicologia crítica em nosso país realmente Juan Carlos Carrasco também que também pôs participar nos inícios da ULAPS com suas ideias já em 1967 Juan Carlos Carrasco nos falava do psicólogo em América Latina de qual era a visão que terminou de ter então claro que cualquiera de os três poderia vir para cá me ha tocado a mim e espero poder chegar a alguma altura sei que não os vou alcançar porque são três monstros da psicologia de América Latina eu me quisiera referir ao tema da história ou eu eu que falar de todo este processo que se vem dando de nossa América Latina sem ter em conta nossa história ou sem recordar quais são nossos origens realmente perderia quizás algo de sentido hace 500 anos que os territorios de América Latina foram colonizados hace 500 anos que estamos recebindo ideas vasores produtos de outros continentes de outros continentes e hace 500 anos que se viene luchando porque la lucha de muchos de los indígenas que de los originarios que encontrados en estos países no foi mal hace 500 anos que venimos dando lo mejor que tenemos de nuestros países nuestras riquezas naturales a los pueblos de Isarro y lamentablemente hoy después de un proceso de avance que tuvimos en América Latina esto está sucediendo en Nueva pero somos cérdolos de los integrantes de América Latina y seguimos luchando yo creo que las palabras de Hermes hoy en esta mesa las palabras de Roberto Rogelio Gianelli en esta mesa de la colega Simón Berlín Berlín verdad y de Inia son palabras que tenemos que recordar y están hablando de la lucha que debemos de seguir en cada uno de nuestros países países algunos que como digo yo como bocas en la leche seguimos con un régimen diferente al que Brasil por ejemplo Argentina Paraguay Chile siguen teniendo Colombia hoy somos cuatro países y nos podemos saber los que tenemos una dirección diferente hoy lo hablaba juvenal en la reunión que tuvimos Cuba Bolivia México y Uruguay tenemos caminos diferentes no sabemos por lo menos en Uruguay estamos alguna situación tenemos elecciones y no sé en qué año y no sabemos hasta cuándo pero por ahora seguimos en ese campo y no es mejor esto no es menor esto que ha sucedido verdad porque nuestra América Latina comienza siempre ha tratado de descender de modelos hegemónicos de modelos traídos de afuera sus democracias a la interna también porque también ha defendido frente a las dictaduras dictaduras no estoy hablando solamente de las que tuvieron que ver con el plan Cóndor y que se vieron a partir de las décadas de finales del 60 hacia adelante verdad sino dictaduras que también tuvimos antes en nuestro país esta historia de América Latina luchadora tiene que ver también con la historia de una América Latina donde la discriminación siempre estuvo a la orden del día discriminación por el valor discriminación por la religión discriminación por el poder por la posición por el trabajo que se realiza por el acceso al nivel de la educación llegamos a finales de una década de los 60 donde converge toda la una efervescencia revolucionaria en nuestros países y comienzan a aparecer las primeras dictaduras Brasil fue la una de las primeras siguió Uruguay Chile Argentina Paraguay yo la venía teniendo desde hacía bastante tiempo y ahí se comenzaron a ver el mecanismo nefasto que nuestros dictadores fueron encabellando en cada una de nuestras sociedades mecanismo de la desaparición de la tortura de sacar a las personas de su trabajo porque por pensar y tiene que llevar la psicología con esto y los psicólogos pensamos y hacemos que otros piensen ayudamos a que otros piensen a que se piense de una diferente manera entonces eso no uno y sabemos que en muchos de nuestros países la psicología fue una ciencia fue una profesión atacada atacada por las dictaduras atacada por aquellos más conservadores dentro de lo que es la educación y en esa lógica surgió que seguimos pensando y seguimos luchando y ahí se fueron conformando se fueron conformando grupos que seguíamos pensando y seguíamos trabajando esta realidad fue llevando también a que que nuestros países fueran apareciendo a dar ideas más progresistas nos llevó mucho tiempo nos llevó mucho tiempo poder llegar a ellas nos llevó mucho tiempo nos llevaron nos llevó muchas vidas nos llevaron muchos recursos y no hablo de recursos económicos hablo de recursos internos de recursos afectivos poder llevar esos cambios pero llegamos llegamos a esos cambios llegó Brasil llegó Argentina llegó Paraguay llegó Chile ¿bien? Llegó Uruguay la pregunta es que la vamos a la voy a poner ahora pero me gustaría que se ha que se ha cambiado después es lo que pasó es lo que está pasando no puedo dejarle decir que conjuntamente con este esta calentura más progresista que se pudo dar sino cuando surgió un caso yo creo que no es para nada casualidad creo que es una causalidad así como fuimos encontrando en unirnos dentro de los psicólogos del Marcos Zoom posteriormente y si por Marcos Vinicius en su cabeza ¿verdad? a la cabeza de todo esto con otra cantidad de colegas se comenzó a ver hablar esta unidad latinoamericana de entidades de psicología que poder hacer de qué manera poder seguir avanzando y poder seguir planteando y poder dar sostén a todos estos cambios que se venían dando de nuestros países y así surge la unlazzi surge la unlazzi por un compromiso social importantísimo sabiendo que teníamos que estar preparados para estos nuevos gobiernos que se estaban instalando y que se estaban a la vecina en el centro una unlazzi democrática una unlazzi donde todos somos iguales una unlazzi donde el compromiso social es fundamental donde la lucha por la desigualdad por bajar la desigualdad la lucha por que todos podamos acceder al conocimiento podamos acceder a la investigación podamos acceder a realizar prácticas profesionales comprometidas con aquellos más devalidos de nuestros pueblos y poder mantener lo que ya estaba conseguido por eso surge también la olazzi no es casualidad en este en esta relación en este accionar cronológico nos podemos dejar de dar bueno qué es lo que pasó en Brasil a partir de que el PT tuvo su gobierno qué es lo que pasó en Argentina qué es lo que pasó en Chile qué es lo que pasó en Paraguay digo qué fue los cambios qué pasó en Uruguay no podemos olvidar que hay algunos ejes importantísimos el sistema de salud igualitario para todos que todos tengamos acceso a la salud y no solamente los que podíamos pagar y nuestros hijos les podíamos pagar también los hijos de los hijos de los vecinos que no tenían para pagar a su hijo el hambre cero el famoso hambre cero de luna que llegó y como redujo las situaciones técnicas en este país políticas sociales y con esto te estoy diciendo ¿verdad? este que sea dar nada más se han hecho políticas sociales para aquellos que tienen su trabajo por una determinada remuneración no estamos hablando de asistencialismo estamos hablando de políticas sociales que permitan que las personas puedan desarrollarse puedan vivir puedan tener acceso al estudio puedan tener acceso al trabajo en sociedades que tenía un desempleo ¿verdad? que era en muchos casos totalmente popular difícilmente de bajar y se logró bajar y se logró bajar y no maquillando como decimos nosotros números sino que se bajó realmente leyes leyes que han le han dado poder a los trabajadores en nuestro país por ejemplo en Uruguay no había nada que reglamentara el trabajo de los trabajadores rurales no había nada que reglamentara el trabajo de las personas que nos ayudan en nuestra casa porque trabajan en nuestra casa cuando nosotros también salimos a trabajar y todo esto fue regularizado tuvieron derechos cuando no los habían tenido tuvieron que tener que pagar todos los aspectos que tenían que ver con los seguros sociales cuando nunca les había pagado acuerdos entre diferentes países en América Latina de intercambio las operaciones famosas que tienen talmólogos cubanos en Uruguay que llegaron a operar llevan operados cerca de 100.000 personas cuando antes esas personas no tenían acceso a ser operados de cataratas o de algún otro problema en la vida por convenios por los medicos cubanos los orteamólogos cubanos y lo que pasa se podían preguntar por los orteamólogos uruguayos y bueno te pedían por cada ojo que operaba 3.000 dólares y había personas que no podían acceder a eso muchas personas entonces que los logros también se obtuvieron en la educación si bien nos falta muchísimo pero hay digo todo lo que son los oficios se han pegado y acá también hay cambios han habido cambios ahora cuando se habla de conquistas en impases en esta trayectoria de las democracias en América Latina ¿qué es lo que ha pasado por estos impases? ¿por qué ha pasado? yo creo que tocamos y digo tocamos porque todos los que tenemos un compromiso con los que se ha realizado hemos sido partícipes hemos estado haciendo organizando tareas tocamos intereses económicos muy importantes tocamos intereses políticos muy importantes tocamos intereses sociales también muy importantes le tocamos la injerencia a los medios de comunicación se hizo una ley de medios que no gustó no gustó y eso se nos salió caro sale caro las noticias falsas las noticias exageradas las noticias acomodadas para quien lo está para un público determinado hoy eso es una realidad de nuestros países también han pasado otros elementos que hoy Ángel Gasolino lo decía muy claramente en la asamblea que es lo que está pasando con el fundamentalismo religioso que es lo que está pasando en nuestros países hay un aumento considerable de lo que son determinadas producciones ¿verdad? donde se les pide a quienes va dinero se les pide el que día pero además o casualidad muchos de las personas que están en los cargos más altos de las tirábiles de estas religiones terminan siendo diputados o apoyando determinados diputados muy conservadores ellos ¿verdad? y eso tampoco es casualidad es la forma de mantener a determinado público a determinado sector de nuestra población aferrados a eso ¿qué consecuencias estamos teniendo en esto sin paz? y lamentablemente las consecuencias Iña hace un rato hablaba de ellas ¿verdad? que hoy hablamos bastante yo creo que hay un avance del aparato militar importante no creo que para que el aparato militar y espero capaz que soy una enusa una autónica y usted lo dirá para que venga otra dictadura militar que están desde otros lados avanzando y a eso es lo que tenemos que estar atentos ya lo vimos acá yo contaba que nosotros el domingo en Uruguay tuvimos elecciones que el domingo en Uruguay tuvimos elecciones internas y la cuarta fuerza de 15 partidos la cuarta fuerza está dirigida por quien fue hasta marzo el comandante de jefe de las fuerzas armadas en el Uruguay la cuarta fuerza en dos meses se armó y sin ser obligatorio el voto logró ser la cuarta fuerza tenemos que estar atentos tenemos que estar atentos digo esto también ha generado que nuestras democracias estén muy entegres muy frágiles un nivel de violencia muy importante violencia en la calle pero violencia a todos los niveles violencia yo cuando bajé del aeropuerto de Guarulos yo le decía hoy a los colegas encontré como un peso muy muy fuerte ¿verdad? una impresión de que estaba todo cambiado todo cambiado que había que seguir todo determinado rumbo determinada flecha que nada se podía cambiar tiene que seguir y tiene que ir allá también justicia obliga quizás mi subjetividad acá está jugando fuerte pero uno lo siente uno lo siente yo creo que el nivel de discriminación que hay escuchábamos hoy con la cueva te decíamos la noticia de que una comunidad indígena había sido echada de su lugar cerca de la represa de Taipú la habían sacado de los lugares de siempre había habitado a ver esto no hay un apoyo Estados Unidos porque finalmente hay que nombrarlo ¿verdad? no está dando el apoyo que dio en las décadas del 70 del 60 la década del 70 del 70 en las diferentes dictaduras el apoyo a los dictaduras pero hoy está usando otra estrategia y hoy cuando se hablaba de corrupción creo que por ahí se nos está acusando a los gobiernos izquierda de ser corruptos creo que están proyectando bastante están proyectando bastante también en Uruguay pasó eso lo mismo tuvo que renunciar el vicepresidente de la república por este tipo de de denuncia y para salir de todo esto porque ya era un benignal como decimos nosotros renunció estamos partiendo estamos partiendo en lo que es los procesos de avance en la salud mental estamos partiendo en los procesos de avance en todo lo que fue la chan y maripomía estamos partiendo en los procesos de avance de todo lo que fue lo colectivo se quiere instaurar de nuevo en la igualdad y a eso tenemos que estar atentos entonces ante esto claro que tenemos mucho para ser los psicólogos el tema esto también nos toca a los psicólogos que nos toca muy de cerca porque también nuestra subjetividad está cambiando y todo esto impacta en nuestra subjetividad entonces tenemos que volver a reunirnos volver a hablar perdón todas estas instancias de intercambio no perder lo colectivo no podemos perder lo colectivo ni lo colectivo regional ni lo colectivo nacional ni lo colectivo en América Latina tenemos que seguir luchando como colectivo porque es la forma de poder salir de estas situaciones pero también y pues se podrá disprepar tenemos que ser autocríticos no solamente los psicólogos creo que toda la sociedad tiene que ser autocrítica y preguntarnos por qué estos señores de las religiones por qué estos señores de la mano dura por qué estos señores militares que fueron militares por qué estos señores que nos dicen que tenemos que liberar como está pasando acá el uso de las armas que están hoy en el poder yo me pregunto con el pantallazo que tuvimos en Uruguay el domingo me pregunto qué estamos haciendo mal por lo menos me lo pregunto hay algo que está funcionando que tienen a favor los medios sociales que los medios perdón de comunicación que la tecnología de la comunicación hoy llega de tal manera que por ejemplo allá nos llamaban a las 2 y las 3 de la mañana para porque había una briga entre dos candidatos de un partido de la oposición y nos llamaban diciéndonos que era uno de esos candidatos para que uno quedara enojado cuando estaba durmiendo y atendía el teléfono y a Cuba entonces digo qué es lo que está pasando tenemos que preguntarnos porque tenemos que recobrar estos espacios tenemos que ser capaces de recobrar yo pensaba en Colombia qué es lo que está en Colombia que está pasando y siguen muriendo siguen muriendo luchadores sociales digo qué es lo que está pasando en Honduras con este proceso de migración tan importante que está llegando a la frontera de México y Estados Unidos con un nivel de sufrimiento altísimo claro que tenemos para trabajar claro que tenemos para hacer pero tenemos que repensarnos y repensar estas situaciones pero con ese nivel de autocrítica porque digo solamente polarizar las situaciones la izquierda es buena la derecha es mala el fascismo es pésimo tenemos que ver qué es lo que está pasando creo que no podemos quedarnos a mí creo que está también algo crítico de la psicología tenemos que pensar ese tipo de cosas yo creo que trabajar hoy en estos aspectos resulta un desafío pero que tenemos que asumir tenemos que asumir porque es imposible no asumir y no hacer algo frente a esta realidad hoy Hermes decía que como turistas vamos a ver muchas cosas bonitas ¿verdad? en Recife pero también vamos a ver las personas durmiendo debajo de los puentes y vamos a ver personas que están pidiendo y personas que están sin mucha yo estuve en mayo en la Argentina y también vi una situación muy pero muy crítica con un nivel de personas viviendo en la calle importantísima creo que esos aspectos esos elementos tenemos que tomarlos en cuenta ¿podemos hacer algo? yo creo que sí yo creo que está en cada uno de nosotros yo creo que está en cada uno de nosotros el seguir defendiendo las democracias el seguir defendiendo los gobiernos que votamos y que hoy muchos han caído con un Lula preso Lula libre 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 si Lula quiere estar libre e siguen los jueces como si fueran los grandes señores diciendo que no e siguen los jueces en los diferentes países pegándole a quienes estuvieron en los gobiernos que más políticas sociales impusieron entonces son tan y con esto digo quizás una acusación muy grave son tan imparciales podemos operar realmente la justicia a mí les cuesta mucho a mí les cuesta mucho porque la justicia de mi país se descubrió quién fue el militar que mató y tiró a un río a un militante de izquierda y no hicieron nada no estaban ahora pensando en reabrir la casa cuando el buen señor este lo confesó y otro militar también dijo que había sido él entonces esto es lo que nos está pasando y aparece ese desprevimiento contra ese desprevimiento yo creo que tenemos que luchar contra ese desprevimiento en algunas instituciones contra ese desprevimiento en los pueblos ¿verdad? en lo que podemos hacer los pueblos tenemos que luchar pero reflexionando pensando analizando de qué manera cómo acercarnos esto no es fácil y no es tarea de pocos días recobrar lo que se ha perdido en Brasil va a ser tarea agua recobrar lo que se perdió en Argentina va a ser tarea agua recobrar lo que se perdió en Paraguay va a ser tarea agua y si en Uruguay llegamos a tener un gobierno de derecha un gobierno de la oposición también va a ser tarea agua poder mantener poder mantener los derechos de la ley de los trans los derechos de a tener un trabajo los derechos a los discapacitados para que tengan un trabajo el derecho de poder abortar para poder disminuir también las muertes que la mujer decide sobre su cuerpo creo que todos estos elementos tenemos que ir juntos pensando de qué manera pero sin perder tiempo simplemente eso gracias de que se Então fica aberto aí as colocações segundas. Então fica aberto aí. Gente, perguntas, colocações. Oi, Maria, gente, São Paulo. Queria agradecer à Carolina pela fala. Sei que foi bastante provocadora para a gente pensar na nossa história. E queria que você pudesse comentar um pouco sobre as bases epidemiológicas, os referenciais que a gente tinha utilizado no campo da psicologia para produzir a leitura das nossas situações de opressão. Como você vê as tensões internacionais, da lógica do produtivismo, de uma psicologia mais produtiva, da sua apresentação também recalcada, que você é no campo da avaliação psicológica, e como a gente consegue pensar as bases teóricas para uma psicologia que seja libertadora. Obrigado. Obrigado. Bom, Carolina, é um prazer ouvi-la. Eu acho que você fez o realmente ruim e falou um panorama grande sobre a situação da América Latina. Acho que foi um momento assim, onde a nossa democracia está ferida fortemente. Mas você falou uma coisa muito interessante, várias coisas, mas não devem ressaltar que é inicialmente, dentro da perspectiva do psicologia crítica, e quem faz o psicologia sobre nós, você falou que quem faz a psicologia sobre nós, você falou o seguinte, que nós somos capazes de transformar. que nós ensinamos os outros a pensar, ensinamos não, que ela damos para que os outros pensem também, nesse diálogo, e construa um pensamento crítico. Nesse sentido, eu acho que a gente pode pensar como extrair a força de um coletivo, já que quando se chega esse pacismo, que não é só nomeado, mas ele é vivido porque ele tem um efeito paralisante nos corpos, na sujeitividade. E é isso que a gente tem, ele sempre na flecha. Ele pega uma mídia massificadora, aprisiona esse sujeito que não tem o pensamento crítico. Então, como é que a gente pode realmente unir esse coletivo e fazer a transformação? Só um panorama, que estamos vivendo aqui em Recife, também, a questão da saúde mental. Nós estamos retrocedendo a volta dos manicômios, a nota técnica do governo, a entrada das comunidades terapêutas, o tema RAPS, uma ameaça. E nós aqui em Pernambuco estamos resistindo a isso. Então, a força do coletivo está na ação. Como é que a gente sai desse efeito paralisante? Eu sei que você não tem resposta, mas ajuda a gente a pensar? Obrigada. Boa noite. Eu sou a senhora da UFMT. Eu sou jornalista, também, tenho primeira formação. Eu acho muito bom quando a gente consegue discutir essa essa questão da mídia. O que eu percebo é que eu acho que nos salta muito, principalmente na academia, dentro do curso de psicologia, a gente discute duas coisas muito importantes que são construtoras de identidade, tanto pessoal quanto coletiva, que é a questão das mídias, como ela faz hoje conosco, e a questão da espiritualidade, da religiosidade, que a gente já tocou na questão do fanatismo. A gente não discute religião, a gente não discute meios de comunicação, principalmente os meios que estão aí e que são concessão pública, a gente não discute. Então eu queria saber como é que está esse panorama na América Latina, como é que a gente faz para que isso seja uma coisa que é uma coisa importante, mas que seja realidade para nós discutirmos isso que isso surgiu. Vamos então fazer esse bloco de perguntas aí. Bom, eu acho que não tenho respostas, para todos. Quando a companhia perguntava a Paulo sobre as bases que eu educava, esta psicologia libertadora, eu acho que aqui se lembrou, a um grande psicólogo libertador que é o Martín Baró, mas eu acho que além de Martín Baró tem outros colegas que talvez, por uma sorte diferente a Martín Baró, estão trabalhando ou trabalhando em nossos países. Eu não sabia nombres, porque poderia começar a falar de psicólogos, de psicólogos, de psicólogos, de psicólogos políticos, de psicólogos políticos, de psicólogos políticos, de psicólogos políticos, de verdade? Eu acho que eu acho que as bases estão em que fazemos cada um, eu acho que cada um devemos estar comprometidos e isso me parece que não está em uma base psicóloga, que tem que ver com os valores que nós também usamos e com nossa ideologia. Dizendo que um psicólogo não tem ideologia, verdade, realmente é uma mentira, é uma falacia. E sempre nos perguntamos, em Uruguai vem a pergunta que é, você atenderia a um torturador? E tem que ver com nossa ideologia. São esses aspectos, verdade, que nos colocam entre a espada e a parede, desde o tema de que nós somos promotores de saúde, assim como também somos que contribuímos aos cambios, que eram as transformações, mas há aspectos que custam muito, digo, para nós. Eu creio que nossa base é nacer, eu creio que nossa base está em trabalhar, nesse trabalho de ordem, que às vezes não nos gusta muito, porque temos também que, eu me respeito, mas os psicólogos que estão em seu consultório sempre, ou que está em seu lugar de ensenança sempre e que falta, às vezes, ver compromisso real. Mas eu creio que vá por aí. Mas digo, eu creio que vocês podem aportar muito mais a experiência que têm nossos países em América Latina, de haver sufrido todas essas situações e que têm podido desenvolver estratégias para poder sair, para poder seguir avançando. Por isso, eu creio que esta paralisação, que era o que eu falava, como se sai dos paralisantes, que era o que a colega tu nome? Meryl, claro. Meryl, claro. Meryl, que falava, como sair dos paralisantes, eu creio que, de uns aos outros, temos que darnos essa força e essa energia, e seguir trabalhando e seguir promovendo o colectivo, que não é fácil, não é fácil. Não é fácil porque... no está circulando uma frase que eu creio que, lamentablemente, é bastante certa. que dizem... aqueles que perteneciam a determinada classe media, e podemos incluir alguns profissionais, verdade? classe media-baixa, classe media-media, quando passam muitos anos de governo, também, quando se está frente a um governo de exposição para sacar a disposição. Aquello que vale contra esses ideais. Agora, passa determinado tempo, se olvida de isso e boca e mano. Então, eu creio que é um trabalho, é até com nossos próprios colegas, nossos próprios companheiros, recordar essas coisas. Recordar essas coisas. Que vão voltar e vão voltar e vão voltar, e vai ser terríveis, como há sido aqui, e como há sido na Argentina, e como há sido no Paraguai. Eu acho que isso devemos trabalhar. Devemos, de alguma maneira, tratar de excluir essa lógica de que se eu estou bem, então, para que me vou preocupar de nós outros? Que, às vezes, nos barriza, nos olvidamos e nos barriza. Então, eu acho que por aí, sim, somos capazes de transformar. Somos capazes de transformar muito. Desde o social, desde as diferentes áreas e ámbitos de psicologia, temos transformado e vamos a seguir transformando. E com o tema de que maneira, debatir a importância dos medios de comunicación, eu acho que é isso, o que é a... Onde está? O que é? Ah, tá. De a importância da psicologia, eu acho que temos que utilizar todos os medios de comunicación para denunciar aqueles medios de comunicación que estão generando, de notícias que não são de todos claras, que não são verdadeiras, porque isso hoje está entrando em nossa população. Tudo o que tem que ver com a temática da comunicação, com a lógica, com as estratégias da comunicação, isso hoje está entrando em nossa população. Por diferentes lugares. Também, digo, há situações, verdade, que levam a que as populações creem o que querem outros que querem ouvir. E é muito difícil desarticular isso. É uma tarefa que temos todos. Todos temos essa tarefa. Em geral, os psicólogos não temos muitos espaços a nível dos medios de comunicación. E menos aqueles psicólogos que têm compromisso social. Menos esses psicólogos. Então, nós temos que gerar nossos próprios mecanismos de comunicação. Não é nada fácil. É uma tarefa muito difícil. É uma tarefa que leva tempo. Porque, além disso, também pensamos em nós e temos que trabalhar. Porque, e isso eu sei que também é controvertido e que também pode gerar moralismo. Mas, para nós, a ser humana, em fundo, em fundo, a ser humana, sempre temos um pequeno egoísta que pensa em nós. Até que este dia há de que é mais solidário, está pensando também, em fundo, em si mesmo. E isto nos duele, isto nos duele reconhecer, mas é a realidade humana, é a realidade humana. E isso também temos que dar, aí também está, é isso que eu falava de autodígica, não podemos perder de vista a autodígica, não podemos perder de vista quais são nossas parejas, não podemos perder de vista quais são nossas debilidades como seres humanos, que nosso narcisismo juega, que nosso querer ter poder juega, que em nosso lugar, em determinadas entidades, em determinado lugar de país está jogando. Temos que ser vivos, isso não podemos deixar de lado, mas primeiro indicamos a nós mesmos, ou menos isso é o que é. É o norte que me leva. Eu queria lembrar aqui sobre esses temas que estão se levantando aqui, a gente tem várias vezes durante o evento, por exemplo, a gente tem uma vez que vai discutir comunicação, produção de subjetividade, falsas notícias, temos vezes sobre as vagas epistemológicas da psicologia, sobre a discussão dos movimentos sociais, sobre a psicologia e isso, que vai em direção que a médica também falou. Então, acho que a gente vai passar respondendo também essas perguntas ao longo do evento. Pelo avançado da hora, pelo nosso compromisso também com o horário, eu gostaria de encerrar então esse momento, abertura do nosso evento, agradecer a todos que ficaram aqui a próprio canal, dizer que amanhã de manhã às 9 horas a gente está aqui de novo, e que a gente tem dois dias muito produtivos para discutir a nossa realidade e buscar estratégias de ação, por um fato psicologia, compromisso com os direitos humanos e a superação das desigualdades sociais e as nossas democracias. Obrigada a todas e a todos, obrigada Carolina. Obrigada.